O racismo é estruturante das relações sociais, econômicas, políticas. Está impregnado nas instituições do país, do Brasil e no mundo. É um fenômeno internacional e que, portanto, o racismo está presente na educação como um todo também. Embora tenham políticas que visam se contrapor ao racismo na educação, como, por exemplo, a lei 10.639, que coloca como uma diretriz ensinar a história da África nas escolas, no ensino fundamental e médio. Porém, essa lei não é efetivamente aplicada e na universidade também há um processo de epistemicídio, de morte da produção de conhecimento negro. Então, embora tenhamos avançado muito com a expansão das universidades federais no país, com o REUNE, com as cotas raciais, a lei de cotas em 2012, que ampliou a participação dos estudantes negros e negras na universidade, quilombolas e com vulnerabilidade socioeconômica, ao entrarmos na universidade não nos vemos representados nos currículos, porque não há uma política efetiva de garantir que tenham autores negros e uma perspectiva racial em todos os currículos e diversos cursos, seja nas exatas, nas humanas, nas áreas da saúde. Então, é importante que tenham uma política efetiva que garanta a visibilidade do negro e da negra nos currículos acadêmicos. E, falando mais agora da juventude, nosso país é um dos que mais matam jovens negros no mundo. Segundo dados do mapa da violência de 2015, em 2012 morreram 2,5 mais negros do que brancos. A cada um jovem branco que morria no Brasil, morrem 12,5 a mais. E há uma seletividade racial dos homicídios no Brasil. Quem está morrendo no Brasil são jovens negros e pobres. E também, não por mera coincidência, quem são encarcerados no Brasil também são jovens negros e pobres. Então, é importante que, para além de garantir que tenham políticas efetivas de inclusão do negro e da negra na universidade, que tenham a visibilidade nos currículos, mas também que garantam o nosso direito à vida. Porque, antes de entrarmos na universidade, nós temos que estar vivos. E, para que nós estejamos vivos, é importante que não tenha essa política de segurança pública que é racista, que mata seletivamente, que não tenha esse sistema penal, que ele também pune seletivamente, e que também pensemos em uma nova política sobre drogas. Porque essa guerra às drogas, na verdade, é um argumento para maquiar uma guerra que é contra as pessoas. Porque em nenhuma guerra matam uma pedra de craque, uma trouxinha de maconha. Quem está morrendo nessa guerra às drogas são pessoas negras e pobres, que, fruto do confronto entre o tráfico e a polícia, somos nós, jovens negros, que estamos morrendo. Então, é importante que tenha uma perspectiva que se contrapõe ao racismo, tanto nas universidades quanto em relação ao sistema de segurança pública. E, por isso, projetos que visem reduzir os homicídios no Brasil, incluir a população negra nas universidades, não só os seus corpos, mas também suas consciências, são fundamentais. A expectativa da União Nacional dos Estudantes é de que essa seja uma década que coloque com centralidade para todos os países à perspectiva do enfrentamento ao racismo, da superação do racismo no mundo. Avalio que o conceito de afrodescendente é um conceito que, no Brasil, muitas pessoas têm se utilizado para ocupar espaços dos negros, porque se declaram afrodescendentes, embora não sejam negros efetivamente do ponto de vista fenotípico e do ponto de vista cultural. Então, é importante que a gente consiga debater esse conceito dos afrodescendentes. No entanto, a iniciativa de puxar uma década dos afrodescendentes no mundo é de fundamental importância até para nós colocarmos, inclusive, as contradições desse termo e pensarmos em perspectiva de superar o racismo no mundo. Então, não é só no Brasil que são jovens negros que estão morrendo seletivamente, não é só no Brasil que jovens negros estão sendo encarcerados seletivamente e não é só no Brasil em que a população negra tem sido furtada dos espaços universitários de poder. Portanto, eventos como esse têm o papel de estar potencializando a luta política antirracista no mundo e, nesse sentido, iniciativas como essa são importantes para nós da União Nacional dos Estudantes.